Fala galera, Dizascope, estamos aqui para mais uma live de leitura do livro Divinamente Aprendendo a Pedrinha do Livro, porque nessa parte a gente vai aprender como Cristo sente, aprendendo a sentir como Cristo. Me fala aí de onde você está falando e já aproveitar e apertar aqui no joinha, no curtir, para chegar a notificação para o máximo de pessoas possível, para o YouTube entender que esse conteúdo aqui está sendo relevante. Então você me fala aí, boa noite, diz de onde você está falando e já aperta aqui no curtir para que mais pessoas recebam a notificação e estejam aqui com a gente. Então deixa eu ver quem está falando aqui comigo já. O André do Oeste Paulista, o André Lino, boa noite, Nilene, Juliana, o André Júnior, é o André Lino lá do Oeste Paulista, Denis de Santa Luzia, a Nilene de Balneário Camboriú, Elzy Araújo, boa noite, a Elaine de João Pessoa, meu Deus, que legal, que legal, cadê? Até me perdi aqui, Rio Grande do Sul, Bruno, Marcos Vinícius de Guarujá, São Paulo, a Elza está no Distrito Federal, a Vilma de Conchal, que legal, que legal, isso aí. Ó, tem 190 até agora assistindo e 108 curtidas. Então, se você pode, aperta aí para todo mundo curtir e mais gente receber a notificação lá. E um outro pedido a você, você vai copiar o link agora, faz isso aí, você não vai se arrepender, você vai abençoar alguém, você vai copiar o link e vai convidar alguém para estar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre emoções, hoje a gente vai falar sobre sentimentos, hoje a gente vai falar sobre como Deus lida com as nossas emoções e como as nossas emoções lidam com Deus, se relacionam com Deus. Então, pensa aí numa pessoa que você ama muito, num grupo de pessoas que você ama muito, grupo da célula, grupo da igreja, grupo da família, e você vai amar essas pessoas, convidando-as para estarem aqui conosco. Não tem problema se essa pessoa não tem o livro, não tem problema, ela vai ficar com vontade, vai comprar, depois vocês estudam juntos para aprender mais sobre as emoções. Então, não tem problema, se você está aí também e está sem o livro, vem junto com a gente, vai ser muito legal, tá bom? Vamos lá, bora, vocês estão preparados? Estão prontos? Pega aí papel, caneta, pega aí a sua água, ou enfim, uma bebida para você acompanhar, um suco, enfim, e vem, vamos meditar juntos, vai ser muito legal, tenho certeza que o Senhor tem um tempo especial para nós. Hoje nós vamos aprender a sentir como Cristo sente. Então, está todo mundo pronto aí? Diz para mim aí no chat se você está pronto, se você está pronta, e vamos lá. Pega aí, se você tem o seu livro, pega ele aí, pega uma caneta, um papel para você fazer anotações, enfim. Vamos lá, bora. Olha, quem está pronto aí, me fala se está pronto para a gente começar, e nós estamos hoje na página 73. Vamos começar o capítulo 9, e a gente vai falar sobre emoções, como nos emocionamos, capítulo 9, Como nos emocionamos, emoções não são demônios, são hormônios. Emoções não são demônios, emoções são hormônios. Estamos na página 73. Bora lá então, está todo mundo pronto. Eu escrevi assim, surpreendo-me e encanto-me, quando percebo que, apesar de nos parecer estranho, Deus também é emocional. Já pensou nisso? Deus se emociona. Isso choca a gente, porque para a gente se emocionar é fraqueza. E Deus é forte, então, soa como uma contradição pensar que Deus se emociona. Mas aí está um segredo, emoção não é fraqueza. Emoção é sensibilidade, sensibilidade é força. Deus se emociona e se emociona muito. Exclamação, como diria Roberto Avalone. Encontramos nas escrituras relatos de um Deus que se alegra, se entristece, se ira, se compadece, se angustia, sente ciúmes e sente também aversão. Por isso, as emoções são também um atributo divino. Então, deixa essa verdade entrar dentro do seu coração. Deus se emociona. As emoções são um atributo divino. Por isso, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Cristo. Porque Deus também se emociona. As emoções são um atributo divino. Quando olhamos, segundo parágrafo, quando olhamos para Cristo, a imagem visível do Deus invisível, vemos um Deus que se emociona, não apenas frequentemente, mas também intensamente. Jesus chora de tristeza diante do luto por seu amigo Lázaro. Se angustia intensamente no Getsemane, às vésperas de sua prisão. Se irrita, se ira no templo diante daqueles que faziam comércio. Ele celebra alegremente festas de casamento. Jesus se emociona com quem se emociona. O sumo sacerdócio de Cristo nos ensina que todas as fraquezas, todas as nossas fraquezas e emoções foram experimentadas por Cristo. Ele é um homem de dores que se compadece das nossas fraquezas, pois ele mesmo também sentiu cada uma delas. Texto de Hebreus 4, do 14 ao 16, é um texto que nos abre o entendimento de um Deus que se humanizou e que diz assim, Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Justamente porque passou por todas as emoções a que estamos submetidos e as entende, Jesus nos chama para nos conectarmos com Ele por meio delas. Gente, nossas emoções podem nos conectar a Ele, porque Ele sabe o que é padecer de cada uma delas. Ele sabe o que é sentir. Ele se humanizou para se fazer um conosco, ou seja, as emoções nos conectam. Emoções nos conectam. Ah, gente, isso é poderoso demais. Deixa eu repetir. As nossas emoções não o repelem. Elas não afastam Deus de nós. Pelo contrário, as nossas emoções nos aproximam dEle. Elas não nos afastam de Deus, mas nos assemelham a Ele. Gente, deixa isso entrar no seu coração. As suas emoções não te afastam de Deus. Elas te assemelham. Elas te aproximam. As emoções são conectores. Elas nos conectam a Deus. Elas são verdadeiros convites poderosos do Senhor para nos aproximarmos dEle e alinharmos nosso coração ao dEle e o dEle ao nosso. Grava essa frase agora. Eu creio firmemente que toda emoção é um convite para oração e que as nossas orações são verdadeiros encontros de corações. Que nossos pensamentos e emoções encontram os pensamentos e emoções de Cristo e os dEle encontram os nossos. Nessa união, somos transformados de glória em glória. O lugar mais incrível da Terra é este lugar onde nossas fraquezas se encontram com o poder de Deus. Onde nosso medo encontra a paz do Senhor. Onde nossa angústia encontra a glória dEle. Onde nossa culpa encontra a graça. Esse entendimento é muito importante, pois um olhar errado sobre as emoções, demonizar aquilo que sentimos, pode nos fazer fugir delas ou reprimi-las, nos privando de acessar este lugar de encontro e transformação. Pelo contrário, parece-me que não se emocionar pode até ser pior do que se emocionar. Jesus advertiu a falta de sensibilidade emocional quando disse que aquela geração que o observava se parecia com crianças em uma praça. e que estas, diante de um estímulo fúnebre, não choravam. Diante de uma festa, de uma música festiva, não dançavam. Vamos aproveitar para, a partir desse entendimento de que Deus se emociona e quer as nossas emoções e nos convida por meio delas para entender um pouco mais sobre a fisiologia e a teologia das emoções. Fisiologia é esse estudo do nosso corpo, de como as emoções se manifestam no nosso corpo. A teologia é o estudo de Deus. Então vamos entender o que as nossas emoções dizem sobre nós e o que elas dizem sobre Deus. Imagine agora uma cena. Agora é para você usar a sua imaginação. Imagina que você está na sua casa em meio à noite e houve um barulho no quintal. Imagina aí. se este cenário só é estranho, imagine que você está andando pela rua e de repente o cão bravo do vizinho escapa da garagem e corre na sua direção. Imaginou o que essas duas cenas têm em comum? Elas tendem a nos colocar em perigo e diante desse perigo a gente vai se emocionar. A palavra emoção vem do latim emovere e significa mover para fora. E é justamente esta a finalidade dela. Toda emoção gera um movimento de proteção de um valor. A partir de um estímulo captado pelo nosso sistema sensorial, seja externo como algo que eu vejo ou ouço, por exemplo, ou internamente a partir de uma percepção, lembrança ou coisa parecida, a emoção é interpretada pelo meu cérebro lá na região do hipocampo onde eu guardo, onde eu armazeno as minhas memórias e os meus valores. A minha segurança física nos exemplos citados anteriormente, seja no barulho lá no quintal ou seja no cachorro que está correndo atrás de mim, um valor, a minha segurança física, a minha integridade física está ameaçado ou a de alguém que eu amo está ameaçado e isso vai gerar em mim um movimento interno para me colocar em ação, para me colocar em movimento externamente. A minha segurança física nos exemplos citados acima despertará um movimento biológico interno para me sinalizar que algo importante está sendo afetado. A gênese, a origem das nossas emoções vai envolver então um estímulo interno ou externo, uma pré-condição biológica e uma base de dados ou conceitos de valores. O estímulo é captado, transmitido por meio de seus sensores até sua base de dados para que essa situação seja interpretada. No nosso exemplo, a amígdala cortical lá no nosso cérebro, não é essa da garganta, é acionada pelo hipocampo pois um perigo foi identificado. a amígdala, essa que não é da garganta, gera uma descarga de adrenalina e de cortisol para preparar o corpo e a mente para um movimento de proteção. A adrenalina e o cortisol liberados proporcionam um conjunto de modificações biológicas para ajudar o corpo a lutar ou fugir diante do perigo, ou seja, para gerar o movimento adequado. Assim, as emoções não são ruins, mas boas e necessárias quando estão cumprindo o propósito delas. Então, entenda aí, gente, as emoções têm uma inteligência. Apesar delas não serem inteligentes, há uma inteligência por trás delas. Deus é inteligente e nos deu. Você não pode confiar integralmente nas suas emoções, mas você não pode negligenciá-las. Você não pode silenciá-las. Elas têm um propósito. O nosso grande desafio é entender o propósito de cada emoção. No nosso exemplo, nesse exemplo que coloca nossa integridade física em risco, a adrenalina liberada vai gerar em você, em mim, uma sensação mental de apreensão e inquietação, deixando você hipervigilante e sem sono para não se acomodar ou dormir diante do perigo. No corpo, uma série de mudanças também vai acontecer. A traqueia dilata para que o oxigênio chegue mais rápido até as células musculares. O coração acelera para tornar mais rápida a chegada deste oxigênio até os músculos. Os músculos, consequentemente, ficam mais rígidos com a chegada de mais sangue oxigenado. Para chegar aos músculos, esse sangue tem que ser desviado de algum lugar. Você arrisca um palpite de onde ele vai ser desviado? Sim, ele mesmo vai ser desviado do intestino. Quando temos menos sangue no intestino, temos uma sensação de frio na barriga. Você já sentiu essa sensação, né? Imagina aí a cena diante daquele medo, diante daquele perigo, aquele frio na barriga e aí o coração acelerado, a traqueia dilatada. Gente, a traqueia dilatada não é satanás te estrangulando. Não é, não é o inimigo que está te enforcando. A traqueia dilatada, aquele nó na garganta, é a sua traqueia dilatada passando mais oxigênio para chegar mais oxigênio nos seus músculos. Porém, além do frio na barriga, vem a famosa e conhecida dor de barriga. E aí, salve-se quem puder. A circulação periférica na face, nas mãos e nos pés também diminui para poder mandar mais sangue para os músculos profundos e nos proteger de possíveis hemorragias diante de ferimentos durante o enfrentamento daquela situação perigosa. Você percebe como há uma inteligência por trás das emoções? Elas existem para defender algum valor importante. O problema é que elas também foram deformadas pela queda e elas precisarão agora ser redimidas a fim de cumprirem o propósito de Deus para cada uma delas. O problema é que nossa inclinação natural, mais uma vez, é reprimir e não redimir. Para elucidar melhor essa neuroteologia das emoções, eu vou contar três pequenas parábolas sobre as emoções. Então, estou dizendo aqui nessa primeira parte que as emoções não são demônios, as emoções são hormônios. Então, comenta aqui, emoção não é demônio, emoção é hormônio. Que elas têm um propósito, o problema é que a queda, nós falamos mais uma vez, voltamos no assunto da queda, Deus formou, a queda deformou, Cristo transformou, Cristo vem para transformar. Não é sobre reprimir emoções, é sobre redimir emoções. Entendemos que existe uma estrutura biológica e teológica por trás das emoções. E que sim, nossas emoções, elas estão deformadas, elas precisam ser redimidas, mas elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser sentidas, porque Deus nos deu as emoções a fim de que elas cumpram um propósito. E tudo que existe em nós tem um propósito de glorificar a Deus. Então, agora eu vou contar três parábolas. Três parábolas. Primeira parábola é a parábola da onda. Literalmente, como acabei de descrever, as emoções são ondas químicas e hormonais que estão acontecendo no nosso corpo. Nossas emoções são criadas por ondas hormonais e químicas, as quais são geradas por estímulos interpretados pelo nosso cérebro. Imagina agora, quero te convidar para um lugar, uma outra imaginação. Agora, sai lá do perigo, sai do barulho lá que você ouviu. Agora, eu quero te convidar para um lugar mais legal. Imagine que você está em uma linda praia e você decide entrar na água. À medida que você caminha, você vê que uma onda se aproxima. agora responda sinceramente. Você consegue bloquear aquela onda? Você consegue impedir aquela onda de chegar até você? Não. Você não impede a onda, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que ela não te derrube. Se ela vem baixinha, você simplesmente se vira, deixa ela bater nas costas e assim você não vai ter problema. se ela vem um pouco mais alta, você vai ter que pular para que ela não te derrube. Se ela vem mais alta ainda, não adianta pular, você vai ter que mergulhar. Por quê, gente? Porque você não pode impedir que as emoções, que as ondas químicas e hormonais te atinjam, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que elas não te façam pecar, para que elas não te derrubem. preste atenção nisso, emoção não é pecado, mas pode te fazer pecar. As emoções não são pecado, mas elas podem te fazer pecar, iraivos, mas não pequeis. A questão é, você não pode impedir a onda, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que essa onda não te derrube. Não é uma atitude prudente brigar com uma onda, e nós não podemos evitar que elas venham até nós, mas nós podemos ajustar nosso posicionamento para que ela não nos derrube. Não podemos impedir emoções desagradáveis, mas nós podemos ajustar nosso posicionamento para que elas não nos levem a desagradar a Deus. Quantas e quantas vezes não demonizamos este processo químico e hormonal, gerando mais estresse e piorando o quadro. brigamos com as emoções. Não devemos brigar com as emoções, porque quanto mais brigamos com elas, mais nos batemos, mais nos mutilamos. Se entendemos toda emoção como uma batalha contra nós, ativaremos ainda mais esse sistema de luta e fuga, gerando mais ondas hormonais, e isso é contraproducente, só piora o problema. Em vez de demonizar as emoções e reprimi-las, devemos santificá-las e redimi-las. Vou repetir isso aqui. Em vez de demonizar as emoções e reprimi-las, está repreendido em nome de Jesus. Sai tristeza. Em vez de reprimir e demonizar, devemos redimir e santificar. Deus quer ser glorificado por meio das nossas emoções. para isso não podemos ignorá-las ou suprimi-las. Gente, quantas doenças são emoções presas, emoções reprimidas, emoções que não foram sentidas, emoções que não foram vivenciadas, e aí a gente come emoção, e deixa eu dizer uma coisa para você, emoção que a gente come, engorda muito, emoção é altamente inflamatória e altamente calórica. nós somos especialistas em não sentir a emoção, em comer emoção, em reprimir emoção. Ah, gente, é importante a gente saber que Deus quer santificar as nossas emoções, porém, fazer uma ressalva aqui, ondas são normais e funcionais, Deus assim as criou, e elas têm um propósito. agora, tsunami não. Se você está vivendo tsunamis emocionais, aí tem alguma coisa errada, e aí nesse caso, eu te aconselho como irmão em Cristo, como médico, como alguém que quer o seu bem, a você procurar ajuda, porque se as suas emoções estão te prejudicando e prejudicando quem você ama, elas estão causando estragos, então, chegou a hora de você cuidar bem delas, procure ajuda profissional. Então, primeira parábola é a parábola da onda, as emoções são como onda. Segunda parábola, a emoção é como um motor. Emoção é movimento, você lembra do conceito, né? Emovere, emoção é movimento. O propósito da emoção é nos colocar em ação. Emoção tem o propósito de nos colocar em ação. Quando elas assim fazem, estão sendo funcionais. Por isso, podemos ficar mais impulsivos e agir de forma equivocada diante do calor das emoções, porque as emoções querem nos fazer agir. Elas querem nos colocar em movimento, o que é muito perigoso. Pode ser muito perigoso se a gente se movimentar na direção errada. Grande parte das maiores tragédias da humanidade aconteceram nos primeiros segundos de sensações intensas e furiosas as emoções. Porém, um perigo tão real quanto fazer algum movimento equivocado é não fazer movimento nenhum, ficar paralisado em meio à emoção. Emoção que não gera movimento gera adoecimento. Vou repetir essa frase. Emoção que não gera movimento, gera adoecimento. Emoção é um motor. Lembra daquela maravilhosa canção da cantora Cassiane nos anos 1990? Deus não rejeita... Vou cantar agora, se prepara. Se prepara, isso aqui. Deus não rejeita... Não vou cantar, não. Vou cantar assim. Deus não rejeita oração, oração é alimento, eu quero aproveitar e respeitosamente fazer uma pequena paródia para te lembrar o que é emoção. Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento. Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento. O grande propósito das emoções é nos movimentar, é nos mover. A questão é qual movimento que nós vamos fazer a partir delas. Para onde ela vai nos levar? Quais as direções ou qual a direção certa para cada emoção? Eu aproveito para fazer uma pergunta, imagina que você voltou para a praia lá, agora você está saindo da praia em que você estava e voltará para sua casa, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância da praia. Como você chega mais rápido em sua casa? Andando a pé ou de carro? Obviamente você, a menos que você esteja num congestionamento muito intenso, você vai muito mais rápido de carro. Por quê? Porque tem um motor. Você se movimenta mais rápido quando tem motor. É isso que as emoções querem fazer. As emoções querem nos movimentar. sim, gente, nós estamos na página 79 agora. As emoções querem nos movimentar. A questão é qual vai ser a direção. Se nós falamos que a primeira parábola é a parábola da onda, nós não podemos impedi-la, mas nós podemos ajustar o nosso posicionamento. Agora, o que a gente precisa entender é que sim, as emoções são excelentes motores, mas são péssimas motoristas. Comenta aqui, emoção é excelente motor. É um excelente motor, mas é uma péssima motorista. Se a gente deixar ela governar, se a gente deixar ela guiar, ela vai nos levar a grandes quedas, a grandes prejuízos, bater no primeiro poste, atropelar a primeira pessoa que passar pela frente, porque ela é muito forte, mas muito burra. Ela ficou deformada, perdeu a sua inteligência natural, então, se nós deixarmos o nosso coração nos governar, o nosso coração nos guiar, nós sofreremos grandes danos e causaremos grandes danos. Sabe que grande parte das maiores mudanças que a gente fez na vida? A gente fez porque a gente estava debaixo de fortes emoções? Sim, eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei ajudando pessoas a pararem de fumar, estamos na página 80. Apesar de muitos motivos racionais e lógicos, como os prejuízos financeiros, sociais, familiares, estéticos, sabe que a maior chance de alguém mudar esse comportamento era diante de problemas como infartos, AVCs, diagnósticos de enfisema pulmonar ou um câncer, porque ali o medo, a raiva, ou diante de uma notícia muito positiva como a chegada de um neto, diante das emoções intensas e fortes, as pessoas de fato tomavam a decisão de mudar. Você pode achar então que esse conceito se aplica bem a quem precisa abandonar um vício, mas vamos ser sinceros, nosso cérebro é todo cheio de vícios e deformações e as emoções certas serão excelentes aliadas na direção das mudanças importantes. Sabe que o próprio arrependimento é uma emoção? Ah, você vai falar, não, arrependimento não é uma emoção, arrependimento é uma decisão. Sim, o arrependimento é uma mudança, mas é uma mudança que vem de uma emoção, de uma tristeza, porque Paulo vai nos dizer, segundo aos Coríntios 7, 9, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva a salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha como é poderoso, quando a gente sabe usar as emoções, a gente muda para a glória de Deus. Quando a gente sabe usar as emoções, a gente muda para a glória de Deus. O arrependimento é uma tristeza conduzida por Deus que nos leva a uma mudança de vida. Ou seja, o Criador usa nossas emoções como motores para nos conduzir. Ele, o Espírito, nos conduz a uma mudança e Ele usa as nossas emoções como motor. As emoções não precisam ser inimigas quando estão sendo canalizadas para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Por isso, não as despreze, não as desperdice, não desperdice suas emoções, não despreze suas emoções. O Senhor usa todas as coisas para nos transformar em alguém mais parecido com Jesus. Você pode abrir o seu coração e ver que Ele pode estar usando tristezas para te transformar em alguém mais parecido com Jesus. Ele usa todas as coisas porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, para se parecer mais com Jesus. Emoção é um excelente motor. Mas é uma péssima motorista. Deixá-la conduzir e governar nossa vida será fatal. Jeremias 17,9 vai nos dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Nossas emoções são fortes como um motor mas tão cegas quanto ele. Fortes mas cegas. podemos ser impulsionados mas não devemos ser guiados por elas. Se elas nos guiarem cairemos no primeiro abismo sofreremos muitas colisões e grandes prejuízos estarão à vista. Elas não são habilitadas para dirigir. As emoções não têm carteira de motorismo. as emoções não são habilitadas a dirigir. Não deixe suas emoções te guiarem mas elas são poderosíssimas para te impulsionar na direção que o espírito designará ela. Entendeu aí? Primeira parábola é a parábola da onda. Segunda parábola é a parábola do motor. Escreve aí nos comentários onda e motor. Terceira parábola é a parábola da semente. Pense agora em uma semente. A semente é imatura. Nenhuma semente é uma obra pronta mas muito potente quando bem semeada. Assim são as nossas emoções sempre imaturas mas com um potencial imenso de transformação dentro delas. Nenhuma emoção pode ser uma obra pronta mas sempre pode ser uma matéria prima. Emoção é matéria prima. Emoção é matéria prima. Quando nossas emoções são bem semeadas na terra boa de Cristo Jesus elas produzirão lindos frutos para a glória de Deus. Agora lembre que estamos dizendo que saúde mental é a mente de Cristo e que esse processo será uma transformação de um deserto perigoso. Lembra da semana passada onde havia uma prisão um deserto haverá um jardim. onde havia uma prisão e um deserto haverá um jardim. Esse processo de transformação de um deserto perigoso de uma prisão no deserto em um jardim de intimidade vai precisar de sementes. Inevitavelmente para que esse jardim frutifique nossas emoções precisam ser cultivadas e guardadas em santidade. Galatas 5.22 diz o fruto do espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei. Mas o que é o fruto do espírito se não o resultado de emoções semeadas em Cristo Jesus na boa terra de Cristo Jesus este é o processo de redenção emocional. Por exemplo a verdadeira paciência que é fruto do espírito não pode ser gerada sem emoções como a raiva como matéria prima. É uma raiva semeada sentida e semeada em Cristo Jesus que é o fruto. O fruto do espírito é obra pronta as nossas emoções são a matéria prima para isso. Pense nesse versículo lancem sobre ele toda ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes somos induzidos a olhar para esse texto e nos culparmos por sentir ansiedade afinal Deus cuida de nós. Mas não penso que seja esse o espírito do texto. Penso que o texto está nos ensinando que a ansiedade pode ser uma semente que lançada sobre Cristo pode produzir um fruto de fé. Lance sobre ele como um semeador que semeia. Lance sobre a terra boa de Cristo Jesus a sua ansiedade porque ele cuida de você. A tristeza pode ser uma semente para produzir a mudança. A raiva pode ser uma semente para produzir a paciência e a força. a culpa pode ser uma semente para produzir graça. O medo pode ser uma semente para produzir uma paz que excede todo entendimento. Não precisamos nos culpar pelas emoções que sentimos mas podemos lançá-las na graça porque ele cuida de nós. Este é o chamado do evangelho nos levar a trocar a culpa pela graça e o medo pela paz. Esse entendimento pode levar você a um novo nível emocional. Da imaturidade das sementes à maturidade do fruto. Por meio de um processo gracioso o convite do evangelho não é para reprimir mas para redimir semeando-as em Cristo. Emoção não é demônio emoção é o hormônio. experimente vê-las como ondas que estão fluindo aqui. Experimente vê-las como motor que não pode te dirigir mas que pode te impulsionar na direção de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que nos guia em toda verdade. Experimente vê-las como sementes que você lança sobre Cristo que você entrega tudo. Eu não me entrego as minhas emoções mas eu entrego todas as minhas emoções a Cristo. Você vai escrever nos comentários agora e vai escrever na sua vida. Eu não me entrego as minhas emoções mas eu entrego todas as minhas emoções a Cristo. Escreve aí eu não me entrego para as minhas emoções mas eu entrego todas as minhas emoções para Cristo. Aleluia Aleluia Faz sentido? Faz sentido? Está entendendo aí até agora? Está fazendo sentido para você? Diz aí para mim aqui nos comentários se está fazendo sentido para você e aí vamos para o capítulo 10 Como organizar as nossas emoções que estão tão bagunçadas que estão tão confusas e aí é importante a gente fazer uma ponderação capítulo 10 página 85 emoções são diferentes de sentimentos emoções são diferentes de sentimentos apesar de muitas vezes tratarmos como sinônimos emoções e sentimentos são coisas bem diferentes você sabe a diferença de emoção para sentimentos? Fica aí que agora você vai descobrir a diferença de emoção para sentimento acabamos de aprender que emoções são reações automáticas e imaturas diante de estímulos que não temos controle já os sentimentos são construções afetivas construções dos afetos maduras e lentas estruturadas pelas nossas crenças e valores a partir da forma como a gente interpreta as nossas emoções é como se o sentimento fosse uma lente com o qual ou com a qual eu posso enxergar minhas emoções imagina aí um óculos o sentimento é uma lente com o qual ou com a qual a lente o sentimento eu interpreto eu leio as minhas emoções por exemplo eu posso estar abatido isso é uma emoção e mesmo assim ter um sentimento de contentamento em meio a tristeza eu não preciso negar uma reação emocional pois um sentimento construído a partir dos meus valores a partir da minha fé vai interpretar minhas emoções leio Filipenses 4 do 11 ao 13 não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho eu sei estar abatido e sei também ter em abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade eu posso todas as coisas naquele que me fortalece os sentimentos como contentamento a gratidão a confiança eles são aprendidos e não apenas sentidos Paulo diz eu aprendi a contentar-me eu aprendi o segredo do contentamento existe um componente conceito valioso e verdadeiro aí agora eu leio o primeiro Timóteo capítulo 2 os 5 e os 6 porque há um só mediador há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem olha só meu Deus isso aqui é profundo demais lembra que o sentimento é a lente pela qual ou pelo qual eu leio eu interpreto eu enxergo as minhas emoções há um só intermediário há um só mediador há uma só lente entre Deus e os homens quem é Jesus Cristo homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo os sentimentos são interpretações e leitura a partir e leituras a partir das minhas crenças e valores por isso é importante reorganizá-los a partir da nossa fé na verdade precisamos de uma lente confiável de um intermediário de um mediador entre nós e o que estamos vendo para enxergar corretamente as distorções e deformidades e deformidades deste mundo precisamos de uma mente confiável e é aí que voltamos para o eixo central deste livro precisamos da mente de Cristo transformando nossa mente para pensarmos como ele pensa e sentirmos como ele sente precisamos enxergar tudo através de Cristo a partir dessa capacidade de enxergar através de Cristo precisamos achar nossas crenças e valores que estão distorcidos e reposicioná-los de acordo com a verdade do evangelho gente vou repetir isso aqui vou pensar com vocês as emoções são imaturas são automáticas eu não escolho senti-las os sentimentos são construções e eu preciso a partir do que creio eu desenvolvo lentes pelas quais eu olho para as minhas emoções eu posso estar triste mas olhar para a minha tristeza com um sentimento de contentamento porque a tristeza é uma emoção contentamento é um sentimento eu preciso de uma lente quem é a minha lente a minha lente é Cristo ele é o intermediário ele é o mediador sabe o que é o ápice da vida cristã é enxergar tudo através de Cristo é enxergar o meu irmão através de Cristo é vê-lo através de Cristo é enxergar Deus através de Cristo e é me enxergar através de Cristo e é enxergar as minhas emoções através de Cristo tudo deve ser enxergado a partir da lente a partir da mente de Cristo a mente de Cristo é o filtro a mente de Cristo é a cura para nossa mente doente ah gente é sobre isso esse livro aqui sobre a mente de Cristo como a lente perfeita para enxergarmos e interpretarmos tudo nós precisamos nós precisamos da lente nós precisamos da mente precisamos de uma divina lente precisamos de uma divina mente precisamos da mente de Cristo para submeter a nossa mente a ela para olhar através da mente de Cristo quero propor agora um manual de organização emocional a partir do encontro e do reposicionamento de valores e crenças vou usar a parábola da dracma perdida para falar sobre esse reposicionamento dos valores e das crenças afinal as nossas crenças os nossos valores constroem nos fazem aprender os sentimentos pelos quais ou através dos quais nós enxergaremos nossas emoções qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrá-la e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida assim vos digo que a alegria é diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende gente presta atenção nessa parábola como um bom manual de reorganização emocional a partir do encontro dos valores e do reposicionamento dos nossos valores para construir ou para fazer esse download da mente de Cristo na nossa mente primeira cena da parábola é uma crise uma crise uma crise emocional a mulher percebe um vazio em uma parte importante da vida há discussões sobre o significado daquele conjunto de dez dracmas mas uma coisa é indiscutível era importante para ela e gerou um abalo que a fez movimentar-se como já descobrimos anteriormente a emoção precisa gerar movimento no exemplo a mulher não ignora a crise nem finge que está tudo bem agora vamos aprofundar nosso conceito sobre as emoções e sobre os abalos emocionais as emoções comunicam valores anota isso aí escreve aí nos comentários as emoções comunicam valores nós já falamos que as emoções nos convidam as emoções nos conectam e agora terceira verdade as emoções nos comunicam emoção conecta emoção convida e emoção comunica as nossas emoções comunicam valores em outras palavras se nos afeta é porque tem nosso afeto quando nos emocionamos algum valor nosso foi afetado ou afirmado quando afetados temos as emoções desagradáveis também chamadas de negativas quando afirmados quando alimentados quando nutridos temos as emoções agradáveis também chamadas também chamadas de positivas talvez agora esteja ficando claro que o grande propósito das emoções não é nos encher de culpa e de peso mas nos fazer graciosamente acender a luz e nos revelar onde estão nossos valores uau as emoções comunicam valores as emoções são ressonâncias dos nossos amores e valores se tem afeto afeta se nos afeta é porque tem o nosso afeto então gente nós estamos entendendo que precisamos de uma lente precisamos de uma mente precisamos olhar para os nossos valores porque as emoções comunicam valores as emoções nos conectam e as emoções nos convidam Deus está nos chamando a olhar para dentro e acender a luz então temos uma primeira estamos na página 88 então temos uma primeira constatação a partir da parábola crises emocionais são um convite para encontrarmos valores que estão sendo afetados muito provavelmente porque eles não estão no lugar em que deveriam estar tal como a mulher nos abalamos quando algum valor não está onde devia estar nesse aspecto quando nos emocionamos somos chamados a sondar nosso coração a partir das nossas emoções e encontrar quais são e onde estão os nossos valores assim podemos nos deparar com distorções importantes desalinhamentos do nosso coração em relação ao coração de Jesus podemos nos deparar com valores que estão mal posicionados super dimensionados sub dimensionados e fazendo nos sofrer com a ameaça de perdê-los outros tantos valores que nos ameaçam com a possibilidade de nunca tê-los nossas emoções podem então ser nossas parceiras funcionando como rastreadoras dos nossos valores para que achando-os possamos reposicioná-los dessa forma podemos corrigir a deformidade da queda em nós e alinhar o nosso coração ao coração de Cristo valorizando o que tem valor para ele e ele valoriza inclusive a nós mesmos uma segunda constatação dessa parábola é que por vezes é bom se sentir mal a tristeza da perda foi o motor para que aquela mulher entrasse em uma jornada de alinhamento do seu valor por isso devemos aproveitar as emoções desagradáveis também aproveitando o que estamos falando sobre emoções ruins mas que podem ser boas você sabia que a gente já nasce com emoções a gente nasce com cinco emoções que a gente chama de emoções primárias tem lá no filme divertidamente alegria tristeza raiva medo e aversão são emoções primárias a gente já nasce com elas você já reparou que das cinco emoções primárias quatro são desagradáveis por que gente porque nós nascemos mal posicionados porque nós nascemos ameaçados porque nós não estamos onde fomos feitos para viver nem como fomos feitos para viver as emoções são uma prova de que nós ainda não estamos no nosso lugar são emoções que permitem nos enxergar que não está tudo bem porque de fato não está tudo bem nós não estamos onde fomos feitos para estar em Cristo Jesus a queda nos deformou e desalinhou nossos valores por isso precisamos das emoções desagradáveis em outras palavras precisamos de crises não despreze suas crises às vezes faz bem se sentir mal use o mal estar para o seu bem às vezes é uma doença no corpo que nos cura no espírito às vezes é uma perda que nos faz nos acharmos não desprezemos o poder de se sentir mal uma terceira constatação é que as nossas emoções devem abrir um portal de acesso uma porta de acesso ao nosso tesouro onde estiver seu tesouro aí estará o seu coração se te emociona é porque tem um tesouro lá a mulher poderia muito bem fazer o que nós tantas vezes fazemos mulher da dracma isso é se me falta algo eu vou encontrar alguém que tem o que eu preciso e esse alguém vai dividir comigo essa lógica da carência é o que nutre os relacionamentos abusivos e desfuncionais que se fundamentam na necessidade e na cobrança para preencher vazios e lacunas emocionais ah gente quantos relacionamentos abusivos quantos relacionamentos disfuncionais porque ao invés de entrar e olhar para dentro e aproveitar esse portal que as emoções abrem dentro de nós para enxergarmos os nossos corações e as nossas crises a gente começa a cobrar a gente começa a depender a gente faz da nossa lacuna da nossa carência uma desculpa para relacionamentos abusivos ela não tenta encontrar amigas com dracma sobrando ela não cobra nada de ninguém nem tenta cobrir de ninguém não tenta fingir que está tudo bem e nem tenta se aproveitar de alguém a tentação sempre será um escape para fora tentando encontrar em alguém o que está nos faltando agora estamos interiorizados e engajados em nos encontrarem nós mesmos e preencher as lacunas que existem em nós acredite em mim a queda deixou a todos nós desorganizados todos nós temos valores mal posicionados então a mulher toma cinco atitudes primeira ação prática da mulher acender a luz de dentro porém vamos ser sinceros a luz acesa não resolve a bagunça só revela a luz acesa olhar para dentro não resolve mas revela e neste ponto é necessário ter muita coragem para acender a luz em um ambiente desorganizado visualizar um problema gera uma responsabilidade consigo muitos de nós não queremos olhar para dentro porque temos medo do que vamos encontrar acender a luz tende não a resolver um problema mas gerar um problema que você achou que não tinha pode inclusive te assustar nós como aquele povo de Betânia temos medo de tirar a pedra porque cheira mal nos escondemos de nós mesmos nos guardamos e nos escondemos quando o que mais precisávamos era acender a luz e nos autoconhecer não podemos ter medo de limpar a bagunça porque no meio dela estão os valores que Deus quer organizar precisamos enfrentar os traumas e as feridas e organizar as emoções trazendo para a luz e vendo o que a insegurança e o medo querem dizer sobre nós lembro-me daquela cena do princípio em Gênesis 1 a terra estava desorganizada sem forma e vazia ali Deus deu ordem para que houvesse luz pois é impossível organizar o que não se vê até Deus acende a luz para resolver os problemas por isso as emoções são este chamado para dentro para um autoconhecimento a partir da luz do evangelho o evangelho é a luz as nossas emoções são a crise que nos fazem abrir um portal para revelar a escuridão e para nos fazer organizar os nossos valores e amores será impossível fazer isso sem a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos a palavra de Deus é a ordem que coloca ordem no nosso caos o criador disse haja e ouve quando ele diz a luz invade nossos escuros a segunda ação dela depois de acender a luz é passar o passado a limpo ela pega uma vassoura e resolve passar sua história a limpo não esconde a sujeira mas também não se apega a ela ah em nome de Jesus a gente podia até acabar aqui daqui a pouco a gente acaba mas a gente podia acabar nisso aqui ela não esconde a sua sujeira nem se agarra com ela você não precisa apagar o seu passado fingir que ele não aconteceu ter vergonha dele mas você também não deve se apegar a ele o passado precisa ser passado a limpo a mulher acende a luz pega uma vassoura e literalmente vai passar o seu passado a limpo aquela poeira aquela sujeira que ficou isso fez parte da história mas não precisa mais ser a história varrer é ter a coragem de mexer em coisas que fizeram parte da nossa história mas que não necessariamente precisam permanecer organizar as emoções e posicionar os valores é fazer as pazes com sua própria história aceitar a trajetória que trouxe você até aqui sem ser escravo da própria história deixar o passado passar sem estar preso a ele fico pensando como é fácil perdermos valores no passado em meio as muitas experiências podemos deixar cair pedaços valiosos de nós mas encontrá-los em meio as lembranças do que se passou é necessário para viver em paz com as emoções quantos de nós estamos perdidos no nosso passado não estamos mais aqui estamos no passado ah eu gosto de uma frase do C.S. Lewis ele disse há coisas melhores adiante de nós do que qualquer uma que tenhamos deixado para trás a terceira ação da mulher talvez a mais difícil quando falamos de olhar para esse interior pois diz respeito a uma atitude do coração que se manifesta em uma ação ela procura com diligência ela amou o que Deus ama diligência é uma palavra que significa dedicação interesse zelo a raiz da palavra diligência é a palavra grega diligo que significa amor o chamado da diligência na procura dos valores e sentimentos gerados por ele deve ser uma jornada de amor e não de culpa apesar do mal estar e da tristeza pela perda o sentimento não é de raiva mágoa ressentimento ansiedade culpa ou medo porque este não é o sentimento de Deus com relação a nós o sentimento certo para cada situação é o sentimento de Cristo o amor a lente certa para interpretar as emoções é o amor a mente certa é a mente de Cristo se desejarmos ou se desejamos viver em paz precisaremos fazer as pazes conosco precisaremos olhar para dentro de nós com o mesmo sentimento de Cristo o amor só em amor e em diligência conseguiremos de fato encontrar os valores e as crenças que precisam ser transformadas você precisa amar o que Deus ama você precisa ser zeloso com o que Deus é zeloso essa parábola é sobre Cristo e ele não desiste ele nos busca até encontrar e ele está dizendo seja zeloso seja diligente com o que eu sou diligente em outras palavras ame o que eu amo e eu amo você eita Deus meu Deus do céu não desista do que ele não desistiu essa é a quarta atitude prática da mulher depois de acender a luz para dentro e de passar o seu passado a limpo e de amar o que Deus ama ela agora procura até encontrar ela não desiste de si mesma ela não desiste do que Deus não desistiu não podemos esquecer que o contexto dessa parábola de Lucas 15 é mostrar que Deus não desiste do perdido e que a sua alegria é essa ele não o descartou ele o resgatou ele não desistiu ele o redimiu nós não temos o direito de desistir do que Deus não desistiu eu quero dizer para você está assistindo aí agora Deus não desistiu de você você não tem o direito de desistir do que Deus não desistiu a parábola diz que ela procura diligentemente até encontrar você não vai desistir das suas emoções você vai procurar ela encontra o que faltava mas ela não fecha o seu coração após encontrar o valor e fechar a ferida a mulher mantém a porta aberta ela chama as amigas e as vizinhas os relacionamentos continuam abertos a ferida fechou ela não deixa o trauma de uma perda movê-la e decidir o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer porque a alegria deixa de ser alegria quando não é compartilhada a alegria deixa de ser alegria quando não é compartilhada o medo de perder novamente a dracma era uma boa desculpa para que ninguém nunca mais entrasse dentro daquela casa mas a primeira coisa que alguém que é amado faz é amar a primeira coisa que alguém que foi achado faz é achar não deixe que as feridas fechem você não se feche para os relacionamentos feche suas feridas mas mantenha seu coração aberto ah gente essa terceira parte é uma parte bem bem ampla se você não tem o livro ainda eu quero encorajar você a adquirir o seu mas eu quero orar com você eu sinto fortemente no meu coração que o senhor quer reposicionar seu coração algumas pessoas estavam pensando em desistir de si mesmas ou tinham se auto abandonado sendo negligentes com as próprias emoções hoje o senhor veio te buscar essa parábola da dracma perdida é sobre valores perdidos e a mensagem é Cristo veio buscar algo valioso para ele você é a dracma que ele veio buscar ele veio te recolocar como moeda valiosa dele como um tesouro peculiar ele veio dizer eu não desistir de você e você não vai desistir das suas emoções eu quero reposicionar os valores eu quero te dar uma outra lente uma outra forma de enxergar eu quero te dar uma outra mente eu quero te dar a minha mente para que você enxergue tudo através de mim tem muito tem muito mais coisa nessa parte 3 mas não vai dar tempo da gente encerrá-la eu quero encorajar você a adquirir o seu para você ler tem muitas ferramentas práticas para você reposicionar o seu coração mas hoje o senhor quer fazer algo hoje o senhor quer fazer algo no seu coração hoje o senhor quer transformar você vamos orar pai muito obrigado por esse tempo obrigado pai por nos buscar obrigado por nos amar e não desistir de nós obrigado porque as nossas emoções não devem nos afastar de ti mas nos aproximar de ti porque as nossas emoções são convites para irmos até os teus pés e o lugar das nossas emoções é os teus pés obrigado porque as emoções nos derrubam mas elas nos fazem cair aos teus pés obrigado porque elas são como ondas que nós não podemos impedi-las mas elas nos empurram e nós não temos outro lugar nosso lugar é os teus pés obrigado porque o senhor não desistiu de nós obrigado porque o senhor nos fez para sua glória e nós agora estamos envolvidos no teu propósito que não é reprimir nada mas redimir tudo não é descartar aquilo que estava perdido mas é buscar e salvar o que estava perdido pai o senhor está fazendo uma coisa nova na vida dos meus irmãos o senhor está resgatando pessoas das amarras e das prisões emocionais e onde havia uma prisão haverá um jardim onde havia uma prisão haverá um jardim ah pai nós cremos que há um novo tempo do senhor para nossa mente porque a cura da nossa mente é a mente do teu filho amado Cristo Jesus invadindo a nossa mente e nos fazendo pensar como ele sentir como ele ah pai nós assim te pedimos em nome de Jesus amém e amém gente eu vou fazer um pedido para você eu sinto fortemente no meu coração você 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 que está ouvindo aí pode abençoar a vida de alguém compartilha compartilha esse nosso tempo aqui compartilha esse conteúdo talvez muitas pessoas não vão conseguir ter acesso ao livro mas vão poder ouvir o que nós estamos meditando aqui e eu sinto uma graça do senhor para esse nosso tempo eu sinto que o senhor pode curar pessoas então não retenha seja como Cristo doe compartilhe entregue isso a alguém mande isso para alguém que precisa eu tenho certeza que você pode abençoar a vida de alguém então compartilha faça esse conteúdo chegar em alguém se você ainda não adquiriu o seu divinamente adquire aí o link está aí no chat está aí na descrição adquira o seu livro divinamente estude com alguém faça isso com alguém eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida semana que vem tem mais semana que vem tem nossa última live a parte 4 nós vamos estudar e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida então se programa aí para participar na semana que vem gente Deus abençoe espero que tenha abençoado você se abençoou curte comenta compartilha ó acabando aqui a live vai lá nos comentários e deixa um comentário lá também tá bom não se esqueça toda emoção é um convite para oração saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente porque você é uma cópia de Jesus Deus te abençoe e até a próxima um abraço gente fiquem com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe